A divulgação da Marcha à Brasília em defesa dos municípios é essencial para o sucesso do evento, assim como qualquer outra campanha do movimento municipalista. Por isso, a CNM explica como os gestores e o público em geral podem ajudar a disseminar as informações da marcha. O poder das redes sociais é inquestionável e a CNM está presente nas principais, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Qualquer pessoa com um perfil em um desses sites pode seguir e interagir com a CNM, ter acesso e compartilhar fotos, notícias, vídeos e outros conteúdos. No caso específico da marcha, é possível retwittar as hashtags referentes ao evento, curtir a página para receber notificações pelo Facebook, compartilhar fotos pelo Instagram e se inscrever no canal do YouTube.